Bonde do Tigrão Eu vou cortar você na mão Vem! Eu vou cortar você na mão Quero ouvir! E vou parar pela rabiola A menina que canta mais alto vai dançar aqui Quero ouvir! Eu vou cortar você na mão Vou cortar seu bote então Bote já no cabelo Então! Quero ouvir! Só você! E o martelão Levante a mãozinha na palma da mão Quero o bote no chão Então martela, martela Martelo, martelão Levante a mãozinha na palma da mão Quero ouvir! Tamo junto! Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão bate em si Quebra devagar! Vai! Tamo no Goia! Manda aí! Vai! Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão bate em si Se liga só! Todo mundo junto! As cachorras As separadas As popozutas Geral, geral! Pode ser mais alto! Canta aí! Funga as cachorras Só as cachorras As cachorras As cachorras Todo mundo mais preparada Tem que tá preparada sim Tudo mais popozuta Todo mundo junto! Eu quero ouvir! Funga o baile todo! Ao vivo! Vem! Vem! Vai! Pula! Vai deixar! Libera a energia e vem pro meio Vai! Vai! O baile pra tomar Tá tudo, tá tudo, pra mudar Vai! Funga as cachorras Só as cachorras As cachorras Tema tudo mais preparada Tem que tá preparada sim Tema tudo mais popozuta Tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo, dominar Tema tudo mais popozuta Tema tudo mais popozuda Então vem pro meio do salão Tema tudo mais popozura Senhoras e senhores, tem o prazer de apresentar Com muito carinho, meu mano goia Quebra, moleque, vai!